Música Agora chegamos aqui na Dijandre E lembrando que tem as festas de ano chegando Os amigos secretos, né E aqui é um lugar especial Pra fazer esse tipo de compra E temos os lançamentos de final de ano muito legais Com a modelagem muito boa E com preços bem pequenininhos Ai, que maravilha! Vamos ver o que tu separou? Vamos! Bem, sabe? Que queridinho da vez É os Ladylike Ai, são lindos! Maravilhosos! Ai, olha esse azul aqui com uma renda na borda Um chifão maravilhoso Esse é bom Tem esse azul maravilhoso Ai, olha que diferente em nenhuma capa Muito legal esse Tem outras cores? Esse em azul, azul claro Azul claro, ai que legal Vamos ver o próximo Ai, não estou estampado Estilo Ladylike também Ai, que lindos! Flores! Ele é de mau print! Maravilhoso! E deixa bem assinturado, né? Muito assinturado Olha as costas Ai, o detalhe nas costas Estou trançado Muito bonito! Muito bonito! Esse aqui, olha as costas O vestido do coquetel também Mas pode até ir no trabalho Olha esse picote! É maravilhoso! Pode trabalhar com ele E ao final da tarde Então, tudo! É pior! Muito lindo! Então, esse mais sequinho Mas igualmente bonito Esse daqui para as festas De final de ano Está poderoso Ele tem um brilho ainda na renda Muito legal Esse branquinho É tudo de lindo Olha só Ai, que lindo! O branco e o branco Então está super em alta Nesse verão Olha o toquezinho aqui Tem umas rendas nas costas Olha que delicado E a barra também, né? Tem o detalhe Que é um outro tecido, né? Que é mais expansante Um chifolzinho Que legal Dá um movimento Interessante Essas outras peças São peças de R$99,00 Tá? E tem também Ai, isso aqui é muito legal Essas blusinhas Que a gente sempre faz No mês de dezembro Por R$35,00 Tipo Somente R$35,00 Tipo Mora as estampas Ótima dica de presente, né? Tem o meio de secreto A gente vende Um presente, né? É, R$35,00 Dá pra toda a família Depois tem esses doces E esses aqui são de R$99,00 Olha que lindo A cor desse coral Maravilhoso E tem um aqui Que eu achei muito lindo Que é esse ciganinha De renda azul Que é super tendência Tanta cor, tanto modelo De ombro a ombro Então isso é só um pouco Do que a de Jandri tem aqui Tem muito mais novidade lá dentro Vale a pena vir conferir Toda semana, né? Sempre com lançamento Então a de Jandri fica aqui No segundo piso do shopping Total Corredor C2170 Estamos aguardando vocês Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau